E aí eu vou ver com o vô de a gente ficar tudo nós aqui junto aí. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. A gente vai entrar lá agora e vai falar pro vô que eu descobri que eu tenho dois filhos agora e que eu não tenho onde morar. Se o vô vai deixar eu morar junto com ele, dá uma olhada aqui nele. Opa! Vamos lá, perdeu o salário no chão aqui? Não, não. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Vovô, senta um pouquinho mais aqui, ó. Vovô. Essa daqui é a Suzana. Você já conhecia ela? Não, né? Não. Não? Ela é lá de Fortaleza. Ah, é? É lá de Fortaleza. A gente veio conhecer o senhor. Vem trazer os menés pra conhecer o senhor. Ela veio trazer as crianças pra conhecer o senhor. E ela traz duas notícias. Uma boa, uma muito boa e uma muito ruim, assim, é. Mas vai resolver. Eu sei que você vai dar um jeito pra isso daí. A primeira notícia, boa. Eu conheci a Suzana, pra fazer já uns dois anos, aqui em Araraquara, antes de ela voltar pra Fortaleza. E a gente ficou tudo. E ela voltou pra lá. Engravidou. E até então, ela achava que eu não era o pai. Mas eu sou o pai das duas crianças. Mas eu sou o pai das duas crianças. Você é bisavô agora. Ela tá falando, né? Não sei. Você acredita, vô? Tem certeza. É, coisa simples também. Acabei de ouvir. Já fez, vô. Ah. Já fez. Aí eu trouxe pro senhor conhecer, ó. Trouxe pra você conhecer. É minha também. É um casal. É um casal. Tadinho. Deus a Deus. Foi dois de uma vez. O problema, essa é a notícia boa. Porque você é bisavô. Agora eu vou até avisar a avó também. O problema é o seguinte. O pai dela, ela morava com o pai dela lá na Fortaleza. O pai dela teve um problema lá e mandou ela embora. Ela veio pra cá sem destino. E aí eu vou ver com o vô de a gente ficar tudo nós aqui junto, ó. Três dias depois... Tem lugar? E aí, a avó que resolve é... E aí, a sua... Eba! Eu vou chamar a avó pra nós ver qual que é o desfecho dessa história. Eu não sei o que tem que fazer. A avó, ela sabe o que é. E olha aqui. Duas preciosidades dessa, hein, Bia? Eu não sei o que é. Eu não sou de beijão. Não gosta? Nem o bebezinho assim? Não gosta de dar o que for. Não gosta? Não gosta? Não. Eu vou vender o seu Corsa. E aí ela já tem um ou outro igual. Nós põe o outro aqui, ó. Pra comprar os móveis, né? Comprar as beliches. Um armarinho, tudo. Não, eu não tenho um guardiabô. Tem? Então, pelo avô, tá tranquilo. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha.